Em Pato Branco e Microrregião, a procura por uma vaga no mercado de trabalho continua grande. Justamente por isso, a agência do trabalhador de Pato Branco passou a atender aos sábados. Quem precisa de um empurrãozinho para se expressar melhor nas entrevistas de emprego e também saber como montar o seu currículo, participa de momentos como esse. São informações que podem fazer a diferença na hora da escolha de um novo funcionário. Eu sempre falo que 70% hoje de uma entrevista é válido na apresentação, da pessoa se autoconhecer. Eu dou dicas importantes, a pessoa está com sua autoestima elevada para a entrevista, a pessoa tem que estar com ânimo para vir buscar um emprego. E os 30% é de um currículo bem elaborado. O Gilmar participou do encontro e está otimista, esperando uma oportunidade de emprego. Para mim foi importante, foi a melhor coisa que teve e foi uma dica melhor que eles fizeram para nós. E eu estou precisando de uma oportunidade para me fazer o melhor para a empresa, para a empresa fazer para mim, que já faz tempo que estou precisando e eu tenho a família para sustentar. A Fabiana também busca um emprego com carteira assinada, por isso fez questão de participar da reunião e se sentiu mais confiante com o que aprendeu aqui. Esclareceu muitas coisas e se eu puder vir de novo, eu venho. Você está à procura de um emprego com carteira assinada? Sim, tem a oportunidade, né? Hoje em dia as pessoas, os outros, tem que ter um ganho próprio, né? De segunda a sexta-feira, a agência do trabalhador aqui de Pato Branco abre às 8 horas da manhã e segue então aberta até o meio-dia. Reabre às 1h15 da tarde e atende até às 5 horas da tarde. Agora, aos sábados, vai atender das 8h ao meio-dia e da 1h30 até às 6 horas da tarde.